Olá, sejam bem-vindos ao episódio 178 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos falar de dois países que têm dominado as notícias na última semana, e não é a semana antes da última semana, porquê? Por causa da bola, desde logo, o Catar, não é? Onde se está a desenrolar o campeonato do mundo de futebol, e também a Roménia, por causa do PIB per capita em paridade de poder de compra, que é uma palavra cumprida, mas basicamente quer dizer que estão a ficar mais ricos do que os portugueses e que se preparam para ultrapassar Portugal em 2024, nesse indicador. Portanto, os dois países, ou seja, o Catar e a Roménia, têm em comum serem relativamente recentes. O Catar é mesmo muito recente, é um país independente apenas desde 1971. A Roménia é um pouco menos recente, já que a sua primeira independência vem da década de 70, mas do século XIX. Agora, de facto, as suas atuais fronteiras, as fronteiras rumenas, só foram estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, vamos deixar a Roménia para a segunda parte do programa, e proponho, já que estamos a falar de futebol, que o pontapé de saída caiba ao Catar. Rui, que país é este? E como é que se tornou independente há apenas 50 anos? Ora bem, podemos começar por dizer que uma grande parte dos países do mundo tornaram-se estados independentes há muito pouco tempo. Pois. Mais uma vez, em Portugal temos, de facto... Nós estamos mal habituados, não é? Uma base de partida para compreender o mundo, provavelmente, que não é a melhor. Vivemos num país que é um Estado independente há muitos séculos, uma das fronteiras mais antigas da Europa, e portanto, quando olhamos para o resto do mundo, as coisas são muito diferentes do que neste canto da Península Ibérica. Mas basta pensarmos que muitos dos países do leste da Europa e dos Balcãs são independentes há cerca de 30 anos, desde o fim da União Soviética, desde a dissolução da Jugoslávia... E não existiram antes disso, não é? Alguns deles não existiram, outros não existiram, como Estados independentes, claro, como países, com culturas, línguas, já existiam, ou com populações distintas de outras populações, mas como Estados independentes, não. Estou a pensar na Jovênia, na Croácia, na Moldávia, na Macedónia, e, claro, se sairmos da Europa, fomos para a África, a maior parte dos Estados africanos são independentes desde a década de 60, pouco antes do Cataristo, claro, é assim porque a maior parte dos Estados existentes atualmente no mundo, cerca de 190 e tal, 195, muitos desses Estados, incluindo na Europa, faziam parte, até antes, as suas populações, esses países, faziam parte de impérios multinacionais. E os Estados que hoje existem são Estados que pretendem ser Estados nacionais, Estados que correspondem a uma nação, e que se formaram da desagregação desses impérios. Isto é o mundo, tal como atualmente existe, mas existe há pouco tempo. Isto é, a maior parte dos Estados do mundo são, isto é, é bom ter essa noção, a maior parte dos Estados do mundo são Estados muito recentes. E nós não sabemos, aliás, quanto tempo é que esta situação de muitos Estados independentes se pode manter, até porque há, em alguns casos, a contestação da sua independência e da sua soberania. Estamos a pensar, por exemplo, no caso da Ucrânia, que é um Estado também recente e que neste ano, enfim, desde 2014, vê a sua independência, a sua soberania, contestada pela Rússia por um seu objetivo. Mas, no caso do Catar, um micropaís... Sim, o Catar, basicamente, é uma península, tem 160 quilómetros de comprimento, cerca de 11 mil quilómetros quadrados. É a maior parte desta península, no Golfo Pérsico, é uma planície de areia, basicamente. Nunca foi muito habitada, no fim do século XIX tinha cerca de 9 mil habitantes, em 1950 tinha 25 mil, tinha cerca de 50 mil, quando se tornou independente, em 1971. E o que é que é o caso do Catar? O caso do Catar é um bocadinho diferente, quer dizer, dá-nos a ideia de como é que estes países, estas populações, podiam integrar até os impérios multinacionais como uma forma de manterem a autonomia, de serem autónomos. Nós pensamos que todos estes países que estavam integrados em impérios multinacionais estavam necessariamente sujeitos, dominados, avassalados. Não, por vezes era a sua forma de conseguirem alguma autonomia. E é o caso nitidamente do Catar. O que é que é o Catar? O Catar com alguns outros microestados, ou pequenos estados, do Golfo Pérsico. É o caso de alguns chefes tribais, neste caso a casa de Altani, que é a casa reinante, a casa dos emires do Catar, aparece desde 1825, portanto, desde o princípio do século XIX. E o que é que eles fazem? Basicamente, o que estes chefes tribais desta área do mundo fizeram foi jogar com a rivalidade entre grandes potências, entre impérios, para conseguirem alguma, ou mesmo bastante autonomia para se governarem eles próprios. No caso destes estados do Golfo Pérsico, no século XVI, para começarmos por esse século, o jogo nessa área era entre o Império Otomano e os portugueses. Os portugueses tinham conquistado Hormuz na boca do Golfo Pérsico, que era uma potência, foi a primeira potência europeia a chegar àquela parte do mundo. O Império Otomano também estava a chegar, também estava a chegar a essa parte do mundo, tinha conquistado o Egito, estava a entrar ali, e há um choque entre estes impérios, e muitos destes poderes ora encostam-se a um, ora encostam-se a outro, de maneira a preservarem a sua autonomia. A partir do século XVIII-XIX, ali a concorrência entre o Império Otomano e o Império Britânico, estava estabelecido na Índia, o Império Otomano nessa altura domina aquilo que é hoje o Iraque, uma parte da Arábia Saudita. E o Catar estava do lado de algum em especial? O Catar joga com um, joga com outro, às vezes joga também com o Irão, com a antiga Pérsia, que é outra potência também regional. E a partir do princípio, do fim do século XIX ao princípio do século XX, o Catar de facto aproxima-se, isto é o Catar, os Alfani, quer dizer que é, digamos, o grupo dominante, a família dominante naquela... Mas ainda hoje? Ainda hoje, sim, são os emiros do Catar até hoje. Os Alfani ligam-se à Grã-Bretanha. E isso não deve ser visto como... Quer dizer, não é necessariamente isto, não são conquistados pela Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha não se impõe. Eles apanham a boleia do Império Britânico. O que é que eles fazem com o Império Britânico? É um pacto em que o Império Britânico zela pela defesa do Catar e pelas suas relações externas. Portanto, eles cedem esses elementos de soberania ao Império Britânico e depois governam-se como eles querem, quer dizer, e como eles... Mas o nome Catar já existia? Sim, nessa altura já... O nome Catar é muito antigo. É um nome que já vem dos gregos e dos fontes gregas e fontes romanas que atribuem àquilo aquele nome e depois também passa para a árabe. Portanto, nós estamos a falar de árabes, claro. E, portanto, designa, quer dizer, mas basicamente o que eles são é uma família que se conseguiu impor ali, quer dizer, o Zalfani, que se conseguiu impor ali e depois assumem esse nome enquanto Estado... Eles, sem isso, o que é que lhes teria acontecido? Sem a boleia, sem a proteção do Império Britânico? Muito provavelmente teriam sido anexados pela Arábia Saudita, que também se torna independente ou se assume como uma potência importante no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, e provavelmente teriam anexado ou teriam conseguido incluir... Aliás, com um país tão grande ao lado, essa realmente é a pergunta. Como é que sobreviveram tantos Estados pequenos? Precisamente por isso, quer dizer, porque há outras potências que estão interessadas em manter aqueles Estados como independência. Isso é também uma explicação na Europa. Há muitos Estados pequenos na Europa que sobrevivem porque há potências que estão interessadas em mantê-los. Vamos dizer, se calhar, Portugal, por exemplo, também pode ser um caso, esse caso. Quer dizer, que a Grã-Bretanha já está interessada em manter Portugal, tal como estava interessada em manter o Catar e a Bélgica e independentes, quer dizer, e de facto... E isso prova-se pela história recente. Em 1990-91, o Iraque tentou anexar um destes pequenos Estados, que é o Estado do Kuwait, e houve uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos e com a participação de outras potências regionais também, que desenvolve uma operação militar, para libertar o Kuwait. Porquê é que há este interesse em manter a independência destes Estados? Bem, até ao século XX há uma importância que tem a ver com o facto de eles serem interpostos comerciais e de navegação importantes no Golfo Pérsico, por isso é que os otomanos e os portugueses no século XVI os disputavam, por isso é que os otomanos e britânicos no século XIX também os disputam a proteção destes tentados locais e atualmente, sobretudo a partir da Segunda Guerra, enfim, dos anos 30... Descobre-se o gás e o petróleo. É o gás e o petróleo, são grandes produtores de gás e o petróleo e o Qatar é um dos países mais ricos do mundo, às vezes aparece mesmo como o país mais rico do mundo em termos de PIB, pera, capita, devido às suas enormes reservas de gás e agora de petróleo antes e agora também de gás que está a ser... E, portanto, o Qatar joga... Portanto, a casa de Al-Fani e os seus emirs joga com esses equilíbrios internacionais. Por exemplo, em 2017 os seus vizinhos liderados pela Arábia Saudita acusaram o emir do Qatar de apoiar os dissidentes islamistas nos outros países, sobretudo aqueles que estão ligados à fraternidade islâmica, a Irmandade Mussulmana, os irmãos do Egito durante a primeira guerra de 2011, decidiram cercar, sujeitar o Qatar a sanções e o Qatar começou-se a aproximar do Irão e da Turquia para arranjar apoio ali e, claro, também tem uma grande ligação aos Estados Unidos. Em 2013 eles foram a base do Comando Central americano durante a guerra no Iraque na Segunda Guerra do Golf foram mesmo a base do Comando Central americano, que era o comando americano que dirigia as operações militares diretamente naquela área do mundo. Portanto, agora, a história do Qatar também é interessante ou é sobretudo interessante por duas outras coisas que fazem dela uma espécie de laboratório interessante para a história do mundo e quando eu digo um laboratório quer dizer que é uma espécie de experiências cujo resultado ainda não vimos. Não sabemos como é que aquilo vai acabar. Essa primeira experiência vamos falar assim. A primeira experiência é esta tentativa no Qatar e que caracteriza o Qatar e caracteriza também a maior parte dos outros estados da Península Arábica e ali também do Golfo Pérsico. É a tentativa de combinar por um lado uma monarquia hereditária e absoluta é uma monarquia absoluta eles elegeram há pouco tempo pela primeira vez em 2021 uma assembleia de representantes tem 45 membros mas 15 são nomeados diretamente pelo Emir portanto aquilo funciona como aquela monarquia absoluta europeia antes do século XIX portanto o governo é mesmo o governo do Emir e o Emir não pode ser criticado não pode ser e portanto como o Emir não pode ser criticado logo o governo também não pode ser criticado portanto aquilo é um não é só portanto tem esse lado de uma monarquia absoluta e depois de uma monarquia religiosa quer dizer e uma monarquia não é apenas uma digamos uma monarquia islâmica mas é também de um islão especialmente rigorista rigoroso quer dizer que é um islão salafista quer dizer o Emir do Qatar adotou as correntes religiosas que na monarquia querem regressar ao islão primitivo ao islão originário portanto é os chamados salafistas e portanto esse é o islão que existe no Qatar um islão extraordinariamente um regime religioso muito rigoroso com a xária a aplicação das punições na xária flagelação penas de morte para uma quantidade enorme a criminalização da homossexualidade como temos ouvido muito da homossexualidade portanto temos isto de um lado e por outro lado temos depois uma tentativa de uma modernização radical isto é em termos tecnológicos em termos científicos e até uma grande vontade de se integrarem no mundo moderno de que a organização do campeonato do mundo de futebol é um aspecto quer dizer é um aspecto mas há outros como por exemplo até nos anos 90 à criação de um canal de televisão noticioso internacional a Algezira que está baseada no Catar e é financiada pelo Emir e que é até uma televisão que cobre um canal televisivo com uma resposta nessa altura era uma resposta à CNN que era a que existia então isto é que cobre noticiar em todo o mundo até de uma maneira relativamente enfim para quem e nós temos aqui nos nossos temos acesso em Portugal ao Algezira que cobre de uma maneira até relativamente aberta quase tudo menos obviamente o Catar menos o Catar o próprio Emir isto é este Emir que está à frente deste Estado incrivelmente rigoroso e absoluto foi educado em Inglaterra em escolas públicas em inglês sim não ele foi educado em colégios privados britânicos portanto fez toda a sua educação na Inglaterra isto é interessante porque é que isto é uma experiência interessante isto é interessante porque nós estamos habituados no Ocidente na Europa nos Estados Unidos mas sobretudo na Europa habituados a relacionar a ideia da ciência e a tecnologia moderna por um lado a relacioná-los com necessariamente com a democracia e com a secularização essa é a experiência europeia quer dizer isto é aparece a indústria moderna no fim do século XVIII princípio do século XIX a ciência a ciência moderna e isso coincide com a revolução francesa com os processos de democratização e de secularização na Europa quer dizer portanto estamos habituados a relacionar uma coisa com a outra o que acontece é que o Catar tal como a Anábia Saudita tal como também o Irão negam essa relação isto eles acham que pode haver uma sociedade e uma economia moderna em termos tecnológicos e científicos com um Estado religioso tradicionalista até purista e que isso pode ser combinado com o dinheiro que paga a combinação será isso quer dizer isso é uma explicação em que medida é que a riqueza do petróleo e do gás que é característica desses Estados todos isto é onde há estas monarquias ou estes Estados teológicos teocráticos aliás Estados teocráticos como o Estado do Irão e de alguma maneira dá para manter uma população pequena com um nível de vida alto com um nível de vida alto mas na Arábia Saudita enfim também é uma população mas no Irão já é uma população grande quer dizer mas provavelmente mas talvez não seja só isso quer dizer isto é os recursos do petróleo dá para manter a população num nível de vida alto e portanto talvez menos contestatária do que poderia ser uma vez que por exemplo no Catar não há impostos diretos por exemplo uma das coisas não se paga impostos os cidadãos não pagam impostos de repente estás a converter ao islamismo uma porcentagem assinalada da população agora o que acontece é que este rigorismo este rigorismo esta ortodoxia mais da ortodoxia este rigorismo islâmico servem também como forma de legitimação para um regime que de outra maneira não dá contas à população do que faz da sua governação este governo não tem quer dizer não é escrutinado e a sua forma de se legitimar é precisamente através desta obediência quer dizer aos princípios do islam portanto quanto tempo é que isto pode durar se isto pode durar quando um dia os rendimentos do petróleo e do gás acabarem não sabemos depois há um segundo ponto de interesse uma segunda experiência digamos assim uma experiência esta aqui até talvez ainda mais nos pode deixar mais perplexos que é o facto no Catar os cidadãos isto é os habitantes do Catar que têm todos os direitos como nacionais do Catar serem uma pequena minoria quão pequena? 10% da população cerca de 10% da população é que são Cataris o Catar tem cerca de 2,7 milhões de habitantes e só 313 mil é que são cidadãos do Catar isto é os restantes 2,3 milhões quase 90% da população são imigrantes aliás muitos vindos de outros países da Ásia portanto não necessariamente árabes quer dizer indianos nepaleses que são mais do que os Catares ou seja cada um deles só os imigrantes nepaleses são mais do que os Catares quer dizer os imigrantes indianos são o dobro isto é dos Catares são mais são mais de meio milhão de indianos que vivem quer dizer ora bem isto é quase um sistema de castas isto faz com isto também faz por exemplo com que este Estado que é um Estado islâmico muito rigoroso só 65% da população é que é muçulmana os hindus são 15% os cristãos são 15% isto é não são Catares mas são imigrantes que são hindus e que são cristãos ora bem estes imigrantes não têm acesso à cidadania de modo que o Catar é uma espécie de Estado à antiga quer dizer que é um Estado em que os cidadãos são má discrecia não pagam impostos têm saúde e educação cuidado pelo Estado e o resto da população é mantida num Estado numa situação de inferioridade devido a serem estrangeiros isto é não fazerem parte do Estado é uma imigração recente também é desde 2000 que chegam estes imigrantes são também quase todos homens 75% da população do Catar é masculina quer dizer é masculina quer dizer também uma coisa absolutamente inimaginável quanto tempo é que isto pode durar e obviamente isto está relacionado mais uma vez com os preventos do petróleo e do gás mesmo em termos linguísticos deve ser uma confusão sim o árabe é a língua oficial do Catar mas a maior parte da relação entre a população é feita em inglês o inglês é que é a língua franca porque obviamente estes imigrantes não falam árabe quando o petróleo e o gás os rendimentos do petróleo e do gás natural um dia se diminuírem como é que vai ser será que esta população imigrante vai-se toda embora e fica os catares e resolve o problema ou vai haver ali um problema portanto mais uma vez é uma experiência que nós ainda estamos para ver como é que vai acabar mas é uma experiência interessantíssima em termos históricos muito bem não é se estamos a falar de dois países já falamos do Catar e agora chegou a vez da Roménia o país onde hoje situa a Transilvânia e portanto a residência oficial do Conde Drácula durante a segunda metade do século XX a Roménia foi dominada por um casal o famoso casal Ceauzesco que em boa medida vampirizou o país e construindo uma das maiores e mais repressivas polícias políticas a chamada Securitate até tudo acabar em tragédia no dia de Natal de 1989 quando o casal Ceauzesco foi fuzilado no decorrer da Revolução Romena que depois conduziu o país à democracia e à União Europeia para quem tiver uma espetacular memória nós falámos da execução de Nicolás Ceauzesco e da sua mulher Helena há três anos há três anos no episódio 24 do E o Reste da História ainda éramos nós uns dois jovens mas hoje hoje não é só sobre a Roménia comunista que pretendemos falar mas sim sobre a história da Roménia como um todo que na época romana integrava a famosa província da Dácia e que mais tarde foi dominada pelo Império Otomano até à independência em 1877 bom para onde é que queres começar Rui? É um país com uma grande história é um Estado que em termos de Estado soberano independente é recente mas é um país com uma história muito antiga os romanos têm uma história muito antiga e uma história muito disputada quer dizer é uma história muito interessante por isso e aqui não vamos provavelmente não é aqui que vamos resolver muitos dos problemas de interpretação da história da Roménia mas vamos tentar perceber de onde é que vem este aspecto problemático e uma das coisas interessantes a primeira coisa talvez interessante sobre a Roménia é a dificuldade de encaixar naquele jogo de contrastes que geralmente é utilizado para compreender a história da Europa isto é o jogo quando eu estou a falar dos contrastes é os contrastes entre o norte e o sul entre o leste e o oeste quer dizer nós temos ali jogamos com esses contrastes e a Roménia não é fácil encaixar é um país um bocadinho excêntrico tudo baralhado não é? é e latino porquê? porque a Roménia está no leste da Europa mas tem uma língua latina exato quando não faz fronteira com nenhum outro país de língua latina é uma ilha latina entre eslavos húngaros búlgaros e quando estou a falar de uma língua latina quer dizer que 80% do vocabulário do Roménio é de origem latina quer dizer como o português e como o francês e como o italiano e como o castelhano depois tem empréstimos eslavos como nós também temos empréstimos árabes e de outras línguas mas basicamente é uma língua latina com uma estrutura na sua o nome do país é nós chamamos de Roménia é România que é basicamente refere os romanos é a terra dos romanos portanto aquilo são são os romanos aquilo remete para os romanos Drácula citaste como o mais famoso Roménio vem da palavra latina Draco quer dizer dragão depois também usada para para diabo e agora perguntas como exato como é que fica ali uma bolsa latina e não há um consenso sobre isso quer dizer há uma grande discussão há muitas teorias de facto é complicado é muito complicado perceber porquê sim estas esta região que hoje faz parte que hoje constitui a Roménia fez parte do Império Romano como uma província da Dássia mas fez parte durante um tempo muito pequeno durante cerca de um século quer dizer entre 106 depois de Cristo e 275 depois de Cristo outros territórios que tiveram uma presença romana maior e não são outros e geralmente os historiadores acham que a romanização de um território pressupunha pelo menos 400 ou 500 anos de ocupação romana isto é de integração no Império Romano portanto isto com cento e poucos anos não deveria ter dado origem a uma população que falasse romana portanto é muito complicado perceber quer dizer não é nada fácil perceber há muitas teorias há a teoria que diz não eles foram romanizados e houve colonos quer dizer foram romanizados pela presença de forças militares romanas também colonos vindos de outras partes do Império Romano portanto já romanizados que se teriam estabelecido ali misturado com a população romanizado a população e que quando o Império isto é quando as estruturas administrativas e militares se retiraram no século terceiro depois de Cristo esta população teria ficado lá e ter-se mantido teria mantido digamos teria mantido a língua e o latim e teria resistido enfim isolada isolada de Roma teria resistido durante muito tempo isto é uma das teorias há uma outra há uma outra teoria que é a teoria de que não não foi nada assim quando os romanos se retiraram no século terceiro acabou ali a população latina e aqueles que são hoje os romanos e que estão na atual Roménia seriam população que teria vindo do sul do Danúbio portanto de uma parte mais romanizada e que teria emigrado para norte e que ter-se instalado lá durante na alta idade média durante a idade média e que teria emigrado para lá e estas duas teorias não são teorias inocentes historiograficamente tem a ver com digamos visões sobre a Roménia como um no século XIX como um país nativo daquela região quer dizer como um estado que emerge de uma população nativa daquela região ou como um estado que emerge de uma população adventícia isto é que foi para lá e isso obviamente tem a ver com as disputas territoriais naquele listo os húngares acham por exemplo muitos eruditos húngares do século XIX acham que os romanos vieram para lá e portanto os territórios que os romanos reivindicavam como parte da Roménia enfim não teriam direito histórico a esses territórios uma vez que seriam uma população mais recente do que as populações eslavas e húngaros e búlgaros que lá estariam portanto não é uma historiografia inocente isto é estas teorias não são às vezes inocentes os romanos são obviamente os eruditos romanos os historiadores romanos são aqueles do século XIX reivindicou a ideia da população latinizada que lá ficou nos montes cárpatos refugiada a resistir a invasões dos outras populações isto é de húngaros búlgaros de eslavos e que teria aguentado ali portanto enfim não vamos agora aqui tentar dizer se é uma coisa ou outra isto é discutido em termos arqueológicos em termos linguísticos em termos agora também genéticos e não há e em termos religiosos o que é que eles são? Esse é o outro lado também interessante portanto nós temos esta população latina isolada num mundo que fala húngaro que fala línguas eslavas que fala búlgaro que fala grego quer dizer temos de repente esta população latina portanto poderíamos dizer bem então faz parte do ocidente digamos mas sendo do ocidente católico do ocidente cristão sim e que hoje é o ocidente católico mas por outro lado eles têm a igreja ortodoxa grega isto é são cristãos ortodoxos como na maior parte dos cristãos daquela área daquela área do da Europa isto é não tem o outro elemento cultural que define a Europa latina que é o catolicismo isto é a França Itália Espanha Portugal isto é não tem apenas línguas latinas mas tem há uma associação também ao catolicismo e aqui temos os romanos são cristãos ortodoxos como a maioria dos eslavos e dos gregos as suas igrejas estiveram sujeitas ao patriarca de Constantinopla até ao século XIX agora formam uma igreja autónoma portanto e por esse lado eles fazem parte digamos do mundo grego oriental isto é estão integrados lá embora fazendo parte desse mundo ortodoxo tem uma liturgia em latim quer dizer que é uma coisa que está associada à igreja católica portanto há e repara mais uma vez é a dificuldade de explicar isto isto não é fácil de explicar e não é falta de explicar exatamente porque a história da România é um domínio intelectual polémico contestado porquê? porque a România também existe numa parte do mundo nós já falámos aqui dessa parte do mundo onde as fronteiras os territórios que correspondem os territórios são disputados por nações por grupos que se identificam como nações às vezes isso também é contestado portanto um mundo muito diferente daquele em que Portugal existe na Península Ibérica mais uma vez há uma enorme instabilidade quer dizer portanto os romanos fizeram parte de vários impérios estiveram misturados com outras populações como os húngaros os eslavos os búlgaros até ao século XIX numa zona constantemente avassalada por grandes migrações de populações que obviamente até à Idade Média não é fácil interpretar esses movimentos quer dizer interpreta-se através da língua através de alguns elementos arqueológicos as fontes escritas são muito contestadas até à Idade Média não se fala de romanos falam-se de valáquios quer dizer portanto é assim que são designadas aquelas populações que depois começam a ser chamadas de enfim a designar-se como romanos e o projeto desde o fim do século XVIII princípio do século XIX há este projeto de fundar muitos intelectuais naquela zona fundar uma nação romena e esse projeto de fundar um Estado de nação romena não é feito contra esta realidade muito misturada e muito movediça isto é tentar elaborar uma história tentar reivindicar fronteiras reivindicar a população porque nem há vários idiomas do romeno quer dizer nem toda a gente fala aquilo que se chama romeno da mesma maneira e portanto há até disputas se é a mesma língua não é a mesma língua Na Europa Central cada vez que se quer construir uma nação é como quase é preciso fazer um programa eleitoral não é? Ou seja é preciso construir toda uma história para justificar a emergência desse país Tens de construir uma história quer dizer tens de inventar uma história quer dizer tens de isto é algo que nós em Portugal temos mais ou menos estabilizado e identificados ali é preciso construir e também e essas construções não é descobri-la não é construí-la elaborá-la e essas construções nesta parte da Europa são todas relativamente recentes quer dizer fim do século XVIII princípio do século XIX o que é que temos à partida o que é que eles têm à partida à partida têm três províncias no fim do século XVIII princípio do século XIX três províncias cristãs do Império Otomano essas províncias estão situadas no delta do Danúbio e nos Montes Cárpatos à volta dos Montes Cárpatos vamos dizer assim os Cárpatos estão no centro da Roménia uma espécie de um crescente no centro da Roménia portanto essas províncias são a Transilvânia a Valáquia e a Moldávia são províncias que são governadas por príncipes nomeados pelos otomanos príncipes cristãos são províncias cristãs a população é cristã os seus príncipes são nomeados pelo sultão em Constantinopla que os nomeia são nomeados o que é que acontece no século XVII-XVIII a Transilvânia que é aquela que está digamos a oeste a norte a noroeste dos Cárpatos é anexada pelo Império Austro-Húngaro portanto passa a fazer parte do Império Austro-Húngaro e há a fazer parte e no Império Austro-Húngaro a fazer parte daquilo que vai ser o reino da Hungria e ficam portanto no Império Otomano a Valáquia e a Moldávia e esses príncipes os príncipes os governadores digamos assim isto é um nome de dominóters quer dizer os dominadores digamos numa tradição literal quer dizer mas estão nomeados pelos otomanos esses príncipes da Valáquia e da Moldávia ao longo do século XIX vão se tornar autónomos e por volta de meados do século XIX a partir de 1856 tornam-se basicamente independentes com o apoio das potências ocidentais num movimento que é o movimento da partilha do Império Otomano e no fim da década de 50 do século XIX 1859 unem-se a Valáquia e a Moldávia sob um único príncipe portanto tornam-se adotam o nome de Roménia e adotam também a partir da década de 60 do século XIX um rei alemão um rei alemão um rei alemão todos os países que todos os novos estados cristãos que estão a emergir no Império Otomano no século XIX como a Grécia como a Bulgária têm essa tendência isto é para escolher como tornarem-se monarquias monarquias constitucionais e irem escolher um príncipe um rei entre as famílias principescas da Alemanha porque a Alemanha tem imensas famílias que são de pequeno a Alemanha ainda não é Alemanha qual serão as vantagens para fortalecerem a sua posição bem a primeira vantagem é evitar guerras civis e competição entre estes potentados locais assim vem alguém de fora e portanto não é e depois claro há alguém que tem relações com as famílias reinantes na Europa Ocidental e portanto também tem uma vantagem perante os otomanos e perante os russos manter uma independência uma vez que a disputa ali maior é entre o Império Otomano e o Império Russo portanto vai-se buscar alemães como o rei da Grécia o rei da Bulgária o alianças no exterior como no caso do Catar sim exato manter ali portanto o uso aliás portanto é nesta altura que se começa a falar da România da Roménia e esta esta ideia a ideia é também distinguir esta população das outras populações portanto digamos o reforço da identidade latina como uma forma de se separar do resto daquela região de húngaros búlgaros eslavos isto é separá-los afirmando esta identidade latina e de alguma maneira depois os governos romanos aquilo que fazem é através de mas claro a Roménia está baseada nestas duas províncias eu vou lá aqui a Moldávia a Transilvânia que tem uma maioria de população romana não faz parte da Roménia e portanto há uma reivindicação da Roménia e aquilo depois que os governos romanos fazem é escolher digamos alianças diplomáticas sobretudo nos grandes conflitos militares do século XX de maneira a adquirirem vantagens territoriais isto é a poderem integrar aquelas populações e os territórios que eles acham que deviam pertencer à Roménia é isso que eles fazem como é que a Roménia se safou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? teve sempre uma relativa sorte isto é de acabar a guerra do lado dos vencedores isto na Primeira Guerra Mundial foi mais simples quer dizer a Roménia alinhou com os aliados contra o Império o Império Alemão e contra o Império Austro-Húngaro chegou a estar ocupada aquilo foi a guerra não correu bem mas como a guerra acabou com a derrota do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro e a sua dissolução a Roménia foi dos estados que mais ganhou com o fim da guerra o território duplicou de 137 mil quilómetros quadrados para 295 mil quilómetros quadrados porquê? porque integrou toda a Transilvânia portanto aquela província que tinha ficado para o reino da Hungria passou a fazer parte da Roménia integrou ainda uma parte do Império um território do Império Russo que era a Moldávia que também foi integrada e ainda uma parte da Bulgária que também anexou portanto a Primeira Guerra Mundial correu bem a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra menos acabou também quer dizer acabou por também por correr bem porque no fim da década de 30 a Roménia foi vítima do pacto germano-soviético isto é da aliança entre a Rússia comunista e a Alemanha nazi que partilhou a Roménia também isto é a Roménia perdeu o território para a Rússia perdeu o território para a Hungria a Hungria voltou a ter a Transilvânia quer dizer voltou a ser integrada na Hungria até porque era um território muito ambicionado e muito disputado devido às suas riquezas e ao petróleo sim portanto a Roménia ficou muito reduzida ficou muito reduzida alinhou com a Alemanha em 1941 contra a União Soviética mas em 1944 quando a União Soviética pareceu que estava em vantagem alinhou com enfim houve uma mudança política na Roménia e alinhou com a União Soviética o que lhe deu portanto com a União Soviética e com os aliados o que lhe deu para recuperar a Transilvânia embora tivesse perdido a Moldávia quer dizer a Moldávia ficou integrada na União Soviética mas recuperou a Transilvânia portanto é uma um corte e cola constantemente quer dizer portanto as fronteiras foram sempre instáveis dependeram sempre de alinhamentos com as grandes potências e com a sorte das armas o que é que isto deu deu que na Roménia há uma cultura nacionalista muito forte que informou também o comunismo romano quer dizer a partir de 1945 como um país ocupado como todos os países no leste da Europa e na Europa Central ocupados ou quase todos ocupados pela União Soviética a União Soviética impõe ditaduras comunistas a Roménia é um desses casos há uma ditadura comunista que em 1947 acaba com a monarquia agora os líderes comunistas romanos a partir da década de 1960 começam a aspirar a uma autonomia em relação à União Soviética tem a ver com este nacionalismo romano e com as características depois da ditadura comunista na Roménia eu vou te interromper aí porque esta parte comunista da Roménia é mais próxima de nós nós conhecemos melhor mas também ainda vale a pena conversar um bocadinho sobre ela nós já não temos tempo para quem nos está a ouvir em FM vamos continuar em podcast para quem nos está a ouvir na rádio diretamente até para a semana então conta-me lá estamos na Roménia comunista na Roménia comunista a partir de 1945 nos anos 50 a Roménia comunista tem um um regime muito parecido com as outras ditaduras comunistas impostas pela União Soviética na Europa Oriental mas a partir de 1962 65 há um há um nota-se que os líderes comunistas romanos e sobretudo a partir de 1965 com Nicolau de Chalcesco começam a tentar criar uma distância em relação à União Soviética por exemplo o caso mais tornou mais claro isso foi em 1968 quando a União Soviética intervém na Checoslováquia invada a Checoslováquia com tropas do Pacto de Varsóvia a Roménia Nicolau de Chalcesco não participa nessa invasão e condena mesmo critica mesmo essa invasão e critica essa invasão soviética da Checoslováquia mas porquê? porque não era propriamente um regime assim nada liberal nada quer dizer porquê? bem por um lado isto coincide em 1962 65 coincide com a rotura entre a União Soviética e a China também já falámos aqui disso a propósito da visita de Nixon a Pequim em 1972 essa rotura que cria um outro polo o movimento comunista internacional estava todo centrado na União Soviética até ao princípio dos anos 60 e de repente há um outro polo que é o polo chinês que contesta e critica a União Soviética até como uma espécie de enfim como se os líderes soviéticos estivessem a fazer demasiadas concessões ao ocidente estivessem a abroguesar-se digamos assim e portanto era possível Estados como o Estado Romeno ou como a Albânia separarem-se da União Soviética não para aligeirarem as ditaduras comunistas mas para reforçarem essas ditaduras comunistas portanto há aqui esta margem cria-se esta margem para estes Estados se separarem por outro lado a ditadura comunista romena precisa de alguma margem de manobra para lidar com os problemas de fronteiras e de minorias da Roménia a Roménia tem uma percentagem da população a partir da integração da Transilvânia em 1945 que é húngara cerca de entre 6, 7, 8 9, 10% também não é claro depois das percentagens mas que é húngara portanto tem um problema de minoria e portanto tem um digamos tem um conflito latente com uma outra ditadura comunista da Hungria e precisa dessa margem de manobra portanto isto também lhe dá a margem de manobra para lidar com esses problemas e por outro lado há também na Roménia comunista a ideia de que se pode aproveitar a boa vontade que o Ocidente isto é os Estados Unidos e a Europa Ocidental geralmente mostravam com regimes comunistas quando esses regimes comunistas pareciam distanciar-se da União Soviética isso tinha acontecido com a Jugoslávia nos anos 40 com a Jugoslávia de Tito também tinha-se separado de Stalino passou a ter uma boa relação com a Europa Ocidental e Nicolau Tchassi pensa na mesma coisa e essa boa relação por exemplo traduz em ajudas em créditos por exemplo em créditos financeiros a Roménia passa a estar endividada ao Ocidente que o Ocidente através do Banco Mundial do Fundo Monetário Internacional concede empréstimos à Roménia a Roménia até chega a ter uma dívida externa ao Ocidente bastante grande nos anos 70 no fim dos anos 70 uma dívida grande agora isto é curioso que ao mesmo tempo que é um país menos alinhado com a União uma ditadura comunista menos alinhada com a União Soviética em termos de política externa parece estar separada nada disso tem a ver com um regime mais liberal na Roménia pelo contrário pelo contrário é uma ditadura que é muito pior que as outras ditaduras comunistas alinhadas com a União Soviética isto não é um paradoxo tem uma razão de ser o Estado na Europa na chamada Europa de Leste mais alinhado com a União Soviética que é a Hungria basicamente quase um Estado ocupado era também o Estado mais tolerante em termos internos politicamente e porquê? basicamente porque é um Estado onde os ditadores comunistas têm a garantia da União Soviética isto é, não precisam de fazer uma grande repressão porque toda a gente lá sabe que a União Soviética está pronta para intervir para manter essa ditadura comunista portanto os ditadores comunistas locais não só têm a possibilidade de não ter grandes custos de repressão porque estão enfim têm a mão no escovo quer dizer perto como até têm algum interesse e não reprimem muito até para criarem a distância que na Hungria se tenta criar com a União Soviética é internamente quer dizer nós somos um bocadinho mais brandos a Roménia como não tem essa garantia a Roménia não tem essa garantia externa tão óbvia portanto precisa de uma repressão muito maior para assegurar a manutenção do regime comunista na Roménia e daí o caráter historialmente repressivo da ditadura de Nicolau de Chalcesco além disso em determinada altura na década de 80 de Chalcesco também se convence que também se precisa de criar alguma autonomia em relação ao Ocidente e falo através do pagamento da dívida externa e portanto há nos anos 80 na Roménia um regime de austeridade brutal uma coisa tremenda que é Nicolau de Chalcesco a pagar a dívida externa isto é basicamente a Roménia trabalha os roménios trabalham para exportar isto é não para o próprio consumo mas para exportar de maneira a pagar a dívida externa e ele consegue em 1989 tinha pago a dívida externa da Roménia com custos tremendos para a Roménia e de alguma maneira isso explica portanto esses dois elementos explicam porque é que a revolução a transição para fora do comunismo em 1989 é mais sangrenta na Roménia do que noutros países porque a ditadura em nenhum outro sítio houve um fuzilamento a ditadura romena tem mais autonomia de Moscou as outras ditaduras caem quando se percebe que a União Soviética não vai intervir para as garantir na Roménia a ditadura tinha de ser derrubada porque não se ia retirar tinha margem para resistir independentemente de Moscou portanto tem de se e claro a imagem da Roménia em 1989 depois daquele esforço de Chalcesco para pagar a dívida externa é não só dos países mais oprimidos da Europa com a Albânia mas também tal como a Albânia dos mais pobres da Europa com aquelas imagens dos orfanatos roméns com imensas crianças no Estado tremendo quer dizer o que se passou desde então é que a Roménia desde o fim do século XX é que a Roménia consegue desenvolver um regime democrático pluralista embora com problemas de corrupção e de Estado de Direito mas consegue consegue integrar-se na União Europeia em 2007 e depois segue políticas que tornam a sua economia gestoradamente competitiva políticas de liberalização desde 2005 tem uma flat tax quer dizer tem um imposto único 16% para particulares e para empresas quer dizer paga-se 16% torna a economia muito competitiva é de facto as economias que no século XXI mais cresce e mais converge com a Europa e depois claro aproveita os seus recursos naturais ele tinha sido em meados do século XX um dos grandes produtores de petróleo na Europa ainda tem uma grande capacidade tem uma boa base industrial não passou por uma desindustrialização como outros países da Europa ocidental não tem uma boa base industrial produção de fábrica de automóveis de máquinas tem também uma boa base educativa já tinham níveis de alfabetização razoáveis em meados do século XX em 1956 já tem 90% da população alfabetizada portanto tem uma boa base para qualificar a população hoje é o país da Europa com mais especialistas de tecnologia de informação por mil habitantes e depois tem uma cultura cosmopolita tradicionalmente ligada à França alguns grandes escritores romanos são também grandes escritores franceses como o Emile de Choran o Eugênio e o Unesco são grandes escritores franceses que são escritores romanos escreveram em romano e escreveram em francês e são grandes escritores nos dois países portanto é o caso de um país em que nitidamente o comunismo foi a causa do empobrecimento e quando esse comunismo foi retirado digamos assim tal como aconteceu noutros países da Europa Central e Oriental reenriqueceu de uma maneira relativamente rápida no século XXI com as políticas certas de liberalização e para manter a competitividade da economia muito bem e assim terminamos em búlgaro em búlgaro não em rumeno em rumeno esta edição e o resto é história nós voltamos para a semana não prometo com a bulgária mas se calhar este meu lápis está aqui a querer significar alguma coisa nunca sabe nós andamos atrás também um pouco da atualidade bom até para a semana até lá